E aí galera, beleza? Vamos de CF galera, mais um CF aí pra vocês e hoje o CF é contra Asp galera Se eu não me engano no meu canal não tem nenhum CF contra eles, esse vai ser o primeiro CF viu galera Vamos que vamos Porra de mic que é esse mano, o IAS 50i Mega granadeira é isso Pode jogar batata Marca a rede clit aqui, eu vou jogar com a granada Não mexe amor, te vindo aqui amor Deu filhote aqui, tá aqui Granada ali Sai aqui fora, já levou tudo velho Porra Clã é foda viu Muito Vai no genelão ai Muito pica Vai mano tem dois ai Acabou, acabou, acabou Muito pica esse clã Tá gravando o PC Tô sim Tem que gravar né Agora eu posso gravar Tô sem lag Início da rodagem Graças a Deus Formatei o computador hoje Acabou os laggers Qual a ruina cê tá Sete, profissional Dois 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 Fizguei vesgando tudo, meu! Morri! Caralho, vesguei tudo! Pô, gente, fica ganhando bomb, velho! Onde cês tão, velho? Ah, sacanagem! Cês tão na base dos caras, mano! Pai assada, velho! Aí, ó! Pai assada, tem quem pra dar cover, mano! Dentro do bombe! Dentro do bombe, médico no fundo! Costa, costa! Isso, bom! Caralho, galera! Eu vesguei tudo, velho! Porra! Como que eu errei tudo? Início da rodada! Fiquei o negócio! Vamos subir! Tá vendo aí? Não passa ninguém! Vai pegar a granada na 2! Passar a granada na 2! Acho que é 2! Caralho, mano! Olha isso! Tá! Bomba plantada! Nossa! Oh, meu Deus! Sou meio bugado! Não, eu sei que tem gente mais do comigo! Lá no buraco, no muro quebrado! Muro quebrado! Muro quebrado! Muro quebrado! Tem 2 médicos! Tem um covilheiro deitado lá! Mirando! Ah, tem outro whisper! Tem outro marcando a rua! Nossa! Batata, tem um dentro do bolo! Nossa! Nossa! Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Perdemos a rodada! Nossa! Vamos começar a jogar, né? Porra! De as 50! Então, que liga! Início da rodada! Galerinha! Galerinha! Tô voltando a jogar Sep! Novamente! Viu? Eu praticamente jogava Sep! Eu gosto de gravar, né? É 2! 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 Marca a rua! Vou marcar em cima! Subindo o bloco! Cara! O cara tanca tudo, meu! Nossa! Tô sem! Tá zoando! Ó que des lindo. Eu tô com medo! Porra... Véio! Porra! Tem muito quebrado! Tô meio perdido, viu? Tô muito perdido! Eu gostava de ficar aqui, Jame! Ficar 14! Tem muito quebrado! Meio da rua! 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 lá na rua ela acha que eu não tô clicando ainda vixi, tudo feira meu porra foram pra um vixi 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 o cara é de crédito é tá entrando bom acho que eu ia falar mais, os cara não deixou falar mais acima tem nem, tem dois tem nossa mentira deixa eu te encontrar vai lá na rede bonito batata que mico é isso dai pelo amor deus eu não tô falando batata tem retorno vamo ir vamo ir se mexer dá pé, dá pé, dá pé nossa senhora porque eu quero nascer pra ver esse cantinho olha o boss aí cara oi os cara tá com tudo meu e aí um e não Mano, como é que eu tô no costa, cara? Mano, cadê? Ninguém pode prender não, pô. Bomba plantada. Não troca não, vai lá com ele, vai lá com ele. Ah, tem um só, tem um só. Vai lá, pô. Corte o dois, corte o dois, tá? Dois? Espera aí, agora que eu preciso ir dele. Ele aparecendo aí, dormiu, vocês me falam, ó. Ficava no janelo. Ele tá aqui, ó. Atrás, atrás, sombra, atrás, sombra. Equipe inimiga, missão que é empreida. Ai, que tensa, menino. Início da rodada, bomba adquirida. Nossa, os bateram, ele bateu. Voltando, aprendendo a jogar essa F novamente. Caralho, hein, galera. Eu fui bom. Venga bom. Nossa, vamos subir aí, ó. Bomba adquirida. Nossa, vamos subir aí, ó. Bomba adquirida. Nossa, não. Long hit, não moro, mano. Cara, toma full hit, não moro, velho. Tá miradão, velho. Ah, meu, pelo amor de Deus, cara, tô muito ruim. Tá lá no caixote, lá no meio. Caiu, tô no chão. Não, 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 foi não, o snipe. Tá, tá bem? Janelão, janelão, janelão. Sombra, só tem granada pra jogar. Não, levanta, não levanta, cuidado. Tem dois ainda não. Três, não, caiu, desceu, desceu. Passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Não, cura, passa. Passa, passa. Tem que ver, até o fim. Só o IPP. Granada. Ah, varou, mano. Marca lá o bom... Desarmar, 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 já era. Não fosse. Aí, cara... Ah, foi errado. Ah, não. Sem inimigo desarmou a pampa. Era que não plantar a paca. Pés de plantada, ali tinha dado pra matar. Pés de plantada, ali tinha dado pra matar. Pés de plantada, no local de instalação dos inimigos. dois 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 cara eu não tô clicando nada de uma pessoa doido e dá para passar muito tempo o que é que é Sniper? o que é que é Sniper? o que é Sniper? fica atrás, Métrica tá aqui tanto estúdio em cima fica um e não é uma coisa, se você quiser o que é que é Sniper? fica de trás, Métrica Caralho, caralho morto Nossa, o cara invadiu Morreu Nossa Na época correu Obrigada Ele correu azul Deve estar a base dele Equipe inimiga ensinada Faleceu Faleceu, parceiro Prepare a bomba Vamos, dois ou um de novo? Início da rodada Bomba adquirida Dá pé naquele esquema lá de novo Inverte, veste Veste, veste, veste É um de vocês Tem um sniper aqui no janelão Saiu Não tem ninguém no banco DG pra nós Só plantar Bomba plantada Ai, 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 que porriso Sobe batata Meu Deus, o da pé Só tem ninguém no banco Mãe da puta Tá bonito, cara O que é isso? Deve ter um hit Já Nossa, tem o que Tá, ele tá lá na base Descobre Ô, meu Deus Cadê os caras Tem dois aí Más Caralho Tá na base Tá na base Na base Tá na base Tá na base Boa, moleque Nossa Que legal Que legal Que legal O usuário está desconectado do seu canal. O usuário está desconectado, olha a base dele. Nossa senhora, está longe. Olha a base dele, o Snipe. Pera aí, pera aí. Olha isso, mano. Ele está pegando do lado que não dá para nos erros. Ele precisa pegar lá. Ah, menos ano que eu ia pegar ele, mano. Já fui. Tá. Lixão, 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 lixão. Dois. Dois. Pega ele. Vai, safra. Não vai, não vai, não vai. Ah, puxa. Ah, não te aves. Nossa, o cara ficou fulo. O usuário se juntou no seu canal. E é isso aí, galera. Mais um CF ganho pelo Blaze on that. E valeu. Se gostaram do vídeo, curta, comente, compartilhe. Comente. Blá, 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 blá. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Caralho, já topi bom. Fizinho, fico, estais. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.